Oi galerinha, o outro vídeo você viu o Rex fazendo a caçada né, no jardim, hoje eles estão todos reunidos aqui, os amiguinhos, todos brincando, né Rex? Todos os amiguinhos brincando no jardim, olha lá, tudo amiguinho, tá aqui dando uma olhadinha, tudo passeando amiguinho, né Rex? Dá um oi pra galerinha, dá um oi pra galerinha. Isso, o Rex fez a caça, brincou de esconde-esconde com os amiguinhos, né, tem até um pequenininho aqui ó, olha o pequenininho, olha, dá um velociraptor, olha esse aqui também ó, dinonicos, olha, olha que legal, herbívoro, herbívoro, ah, esse é carnívoro, esse colorido, né Rex? Todos os amiguinhos, né? Fala pra criançada, se inscreva no canal, veja as aventuras do florestas, dos dinossauros, brincando, todo dia a gente tem uma brincadeira diferente, né? Hoje, todos os amiguinhos estão aqui e a gente vai chamar nossos amiguinhos pra pegar um dinossauro, vamos lá, criançada, cada um pega um dinossauro, olha a gente, é rapidinho, dá oi pro canal. Vai Rex, dá tchau pra criançada, vai lá, isso, vamos pegar, tchau, tchau pra vocês, tchau, todo mundo amiguinho, tchau.